Aquele abraço gente amiga, chegou a hora de você ficar bem informado sobre tudo que acontece no esporte aqui na TV Universo. Campinas será sede do primeiro centro de treinamento voltado para o skate profissional. Flávia Saraiva se recupera de cirurgia no pé. Essas são as principais informações do Boletim TV Universo Esportes de hoje. Após o sucesso do skate na Olimpíada de Tóquio, a modalidade vai ganhar um centro de treinamento voltado para a formação profissional de atleta do skate. O CT vai ficar localizado na cidade de Campinas, no estado de São Paulo. O local tem inauguração prevista para acontecer no segundo semestre de 2022. A intervenção cirúrgica de Flávia Saraiva aconteceu duas semanas após a participação nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em que foi finalista na trave. A ginasta se recupera e em breve entra no processo de fisioterapia. Atleta utilizou as redes sociais para agradecer o apoio e confirmar que a cirurgia foi um sucesso. Assim, a gente completa mais um Boletim TV Universo Esportes. Siga o arroba TV Universo 32 para ficar bem informado. Eu volto numa próxima oportunidade. Até lá!